Jota News, blogger que traz novidades As vezes eu sinto, que sem ti eu não vivo És o meu comando, jurar o teu largo Sempre procurei, agora que eu tenho Eu vou te amar, e assim vai ser Se tu me deixar, é o que eu quero Para sempre, teu desejo Também me amare, baby, o que eu sinto É agora, e sem ti eu beijo Teu carinho, juro, fico bem mal Fico bem louco, 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 louco Teu carinho, louco, 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 louco